Você tá bem? Pode entrar. Dá licença aqui na sua casa. Você não é uma bênção. Dá licença aqui. Não vou reparar nada, meu amor. Fica tranquilo. Como é que o senhor tá? Tudo bem, seu Alex? Tudo bom, e você? Graças a Deus. Mais tranquilo? Tô mais tranquilo. Que bom, licença aqui. Tô mais tranquilo. Essa aqui é minha esposa, Nayara. Oi, seu Nayara, é um prazer te conhecer. Tudo bem? Tudo bem. Oi. Então, eu tô mais contente, sabe por quê? Porque eu agora, eu sei que não vou mais pra Paula. Graças a Deus, né? Aqui está a chave. Aê, conseguiu já a chave? Essa aqui, essa aqui é dessa casa que eu vou entregar. Certo, e essa onde? E essa aqui é da casa nova. Graças a Deus, então. Graças a Deus. Na rua você não vai ficar? Oh, meu Deus, eu devo obrigação ao meu Deus, elas aqui, e a senhora, o esposo da senhora, não repara não, mas eu vou dizer pra senhora, é fabuloso. Ah, obrigado. Eu nunca esperava o que ia acontecer, o que aconteceu. E eu tenho uma grande notícia pra você, você quer receber agora ou daqui a pouco? Ah, meu irmão, sabe? Você lembra que eu falei que eu ia fazer um vídeo e ia contar a sua história? É, sim senhor, eu lembro, sim senhor. Aí tem milhares de amigos meus que fizeram doação pra você. Oh, meu Jesus. Sabe quanto que a gente já conseguiu pra você? Não, sim. 20 mil reais. Não, não faz isso comigo. E menos de 24 horas a gente conseguiu 20 mil reais. Não faz isso comigo, não. Você acredita? Eu acredito. Agora a gente vai fazer o quê? Nós vamos quitar a sua dívida, pra você voltar a receber seu salário por completo, e já vamos deixar pago o aluguel pra um ou dois anos, pelo menos. Oh, meu Deus. Hoje a gente veio aqui pra entender a sua história, pra tentar te ajudar da melhor forma possível. Por isso que eu trouxe a minha esposa, ela tá aqui, ó. Eu. Ela é advogada. Oh, meu Deus. E ela vai ler o contrato de empréstimo seu, né, Ná? Explica pra gente aí o que você tava falando. É, é que na verdade, é que assim, todo tipo de empréstimo, os bancos, eles têm uma margem que eles podem liberar, de acordo com a renda cadastrada. Se o seu Laércio fez o empréstimo consignado, a margem que ele tem é de 30% do valor que ele recebe, não pode passar disso. Então, se ele recebe mil reais, o máximo que ele poderia ter de comprometimento de renda seria 300 reais. Não poderia ter mil reais de dívida. A gente precisa entender qual foi o tipo de empréstimo que ele fez, como que tá o cadastro dele no banco. Desculpa. Pode falar. Eu tenho o papel do empréstimo. E é isso que a gente vai ver. É isso que a gente precisa ver. Do INSS, eu vou pegar e vou mostrar pra vocês. Pega lá que a gente vai ver agora a sua situação. Tá, eu vou pegar lá. Tá. Aliás, ela não tá aqui. Fala aí que a gente ajuda o senhor. Fala aí que a gente ajuda, calma. É aqui nessa casa. Nessa de cima, aqui, ó. É nessa aqui. Essa aqui. Nessa. Seis. Põe-se pro fogão. Eu vou. Põe-se aqui na mesa. Tô botando aí. É esse aqui que tá te contando muito? Não, dá pra entender, sim. Ele fez o empréstimo no banco da Ecoval. O que que aconteceu aí, né? Ele recebe 846 de INSS e ele paga 484 do banco pro banco da Ecoval, que provavelmente é onde ele fez o contrato de empréstimo. De qualquer forma, excede 30% do que ele poderia, né? Eles fizeram uma margem maior do que pode descontar. É 846, 30% aqui seria mais ou menos 240. Ele tá pagando o dobro do que pode, 484. Agora, precisa entender o porquê que eles fizeram dessa forma e como que é a comprovação de renda que ele tem nesse banco da Ecoval. Porque aqui, por essa renda, não pode esse valor de parcela. Eles tão cobrando um valor a mais. Eles tão cobrando um valor bem superior, né? Isso daqui, então, o que que a gente vai fazer, né? A gente vai atrás e o doutor Francisco também tem alguém pra indicar, né? Pra correr atrás disso. Porque aí o caso não é um... Aqui não foi um empréstimo consignado, né? Não, o que é um... A garantia dele é o débito direto na fonte, né? Na fonte. O que é um empréstimo consignado é esse da Caixa Econômica, que é o consignado, o primeiro. E o outro é da... Dessa que eu falei pra você. Da... Da... Da Ecoval. É. Então, esse é descontado na minha conta, porque eles fizeram... Eu... Pedi pra eles descontarem na minha conta, mas não explicou isso. Foi a noite que eu evadenei tudo. Ficou com o débito em conta. É. Então, chega no mês, é descontado esse e esse outro. Tudo de uma vez. Por regra, financiamentos e empréstimos, 30% da renda declarada. Então, não. Se ele recebe R$800, ele só poderia ter uma parcela de R$240. Então... Vamos proceder, então, agora. Ah, eu preciso entender o valor do benefício dele, quanto que ele recebe. Se ele já tem averbação no INSS, esse contrato que tá na conta não foi averbado pelo INSS. O INSS foi feito direto pela financeira, pelo Da Ecoval. E aí, agora, a gente tem... Assim, a gente pode tentar entrar em contato direto com o Da Ecoval, pra ver o que eles conseguem fazer. Ou fazer uma reclamação pelos órgãos que são responsáveis, né? No caso, o Banco Central. É isso. Então, a gente vai tentar resolver essa história, né? Tentar ver por que você tá pagando um valor acima do que você deveria estar pagando. Eu sei que eu tô embananado, porque eu recebo R$360. É o que sobra, né? É o que sobra. Que nem eu peguei R$360, mas não tenho mais nada. Que nem agora. Agora eu tô sem nada. Acabou. Eu não comprei comida. Eu não comprei nada. Nada. Eu pedi... Pra... 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 É. Aqui, ó. Esse sabor em pó. Tá vendo? Que ela te deu sabor em pó. E aquela moça da... 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 Da menê. Alice. Ela me deu... Açúcar? O açúcar. Só isso aí que é pra poder tomar uma água doce, uma coisa. Só não tenho mais nada. Mais nada. É o que você tem na sua casa. É. Tá aqui, ó. Não tem mais nada, ó. Mais nada. Ó. Tudo aí. Não tem mais nada. Tá vendo? Nada. Não tem arroz, não tem feijão, não tem nada. Nada, 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 nada. Não tem nada. Então, eu... Então, eu... Não sobrou... Não sentar pra dizer assim. Vou comprar um remédio. A verdade é essa. Nem pro remédio, Tatiana. Deixa eu te perguntar, seu Laércio, agora. Como a gente fez a vaquinha pra você, muitas pessoas te ajudaram e isso foi no máximo. E vamos continuar te ajudando. E... Só que surgiu algumas dúvidas e eu queria tirar pro senhor. Pois não. Se o senhor me permite. Você falou que tem seis filhos? Eu tenho cinco mulheres e um homem. Por que que nenhum deles... Não. Ele só vem... Oi, pai. Tudo bem? Tudo bem? Mas isso é uma vez na vida e outra vez na morte. Mas tem algum motivo em especial, não? Não, não, não. É que... Tem um que ele vem aqui. É assim. Ele vem assim. Você liga, liga, liga. Ele nem liga pra mim, nem nada. Mas de vez em quando ele vem. Mas vem atrás de... Dinheiro. Dinheiro. A filha Bagélia, minha, ela só me ajuda a fazer limpeza, mas de vez em quando ela vem aqui pra fazer limpeza. Tem a caçula minha, que é essa... De vez em quando você tem comida, mas também vem atrás de alimentação e vem atrás de dinheiro. E as outras me procurou, uma neta minha procurou me levar pra fazer o tratamento, que era lá em Guarulho. Até agora, não veio. Eu não espero nada deles. Eu só espero que se eu morrer, eles não me enterrem como lixo. Só isso. Eu quero que eles façam um enterro digno, se eles quiserem fazer. Se não quiserem, deixe o estranho fazer ao meu enterro. Porque eu não tenho esperança deles me ajudar mais, não. E se eles não me ajudarem, nada... Uma outra pergunta que fizeram também... É. É que assim, você morar sozinho é muito perigoso, né? Pela sua condição de visão, pela sua idade. O senhor já pensou em morar num... Como que eu vou dizer? Num lar de... Idoso? Um lar de idoso. Não, não. A gente se sente muito preso. Não, pelo amor de Deus. Não? Deixa eu... Eu não quero te colocar. Vocês estão fazendo a pergunta, viu? Não fica nervoso comigo. Não, eu não tô nervoso. Deixa eu ter um pouquinho de liberdade até o fim da minha vida. Você se sente bem morando sozinho? Se sinto feliz. Morando... Eu já tô ruim de saúde. Tá. Mas eu tenho a saúde, eu tenho tudo na vida. Com certeza. Quanto à saúde, eu já falei com o médico urologista, que é amigo nosso. Ele vai... Você vai passar numa consulta com ele. E também a gente tá procurando o oftalmologista, que é pro seu olho. Se algum médico, pessoal, se vocês conhecem algum médico, marca nos comentários aqui pra esse médico ver ele. Pra ele ver essa história. Um clínico geral, um médico que possa ajudar ele também Nessas condições, Nanai. Isso. Já marca aqui também pra gente levar ele pra um clínico geral. Ele tem uma hérnia também. Uma hérnia. Uma hérnia. Eu disse que na próstata, que estão dizendo que é começo de câncer. Eu não sei... O urologista a gente já conseguiu pro senhor. Eu não sei porque eles não... Eles só falaram assim. A minha hérnia já falou. Ele tá pondo medo em mim. Se lastrar, não tem mais cura e eu vou morrer. Não. Você vai passar com o especialista agora. Fica tranquilo. Eu vou te levar. Me comprometo a te levar lá nele. Você vai passar com ele. Ele é muito bom. Então, conta aí você fica tranquilo. Aí depois a gente só vai precisar ver sua visão, sua diabetes. Aí a gente vai precisar de outros médicos. Mas o urologista a gente já conseguiu. Tá bom? Você não fica preocupado. Pelo amor de Deus. Não, não. Não tô preocupado. Eu tô contente. Você tá contente agora? Agora o senhor é de felicidade? Eu tô contente e digo pro senhor. Eu não esperava que vocês estavam aqui e sentissem a mão para mim. Eu só espero que agora, com a vaquinha que a gente esteja fazendo, que tá tendo dinheiro agora, que não apareçam quem não te ajudava, né? De ouro nesse dinheiro. Não. Porque nós vamos administrar por senhor. Isso nós vamos, nós vamos, tudo vai passar pela gente. Então, alguém vai tomar esse dinheiro de você. Não, tudo bem. Tá bom? Tudo bem, tá bom. Tudo que a gente vai pagar suas coisas, suas contas, vai passar tudo pela gente. Então, até se alguém tá vendo isso e tá interessado no dinheiro, tira o cavalinho da chuva. Né, gente? Que a gente vai administrar aqui, vai tomar uma encrenca. Aí tem uma coisa. Aí a irmã mulher quer saber como eu vou sobreviver, como eu vou pagar aluguel. Já tá pago. Se a minha mulher tá vendo o vídeo aqui, pode deixar que já tá pago. Posso fazer uma pergunta pro senhor? O senhor já jantou hoje? Acabei de jantar aqui. Ela trouxe pro senhor? Trouxe, tá bom. Ótimo. Trouxe, foi a moça que tá... A Rê, né? É. Trouxe a mamiteta pra mim e foi ela que me deu. Um botinho de açúcar. Não, o sabão. O sabão família Marroco, porque eu não sei o sabão. A comida é do restaurante de vocês, né? A gente quer ir lá visitar esse restaurante, é muito bom, hein? Ficou feliz que já tem 20 mil, cara? Tá ficando rico, hein? Tô feliz, feliz, feliz. Tô feliz. Graças a Deus, foi muito bom. É capaz de... Eu não sei, é capaz de dar um troço de mim. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, agora não. Não, agora que negócio vai ficar bom? Não é, Marcos? Não dá. Você vai sentar e eu trouxe as coisinhas, não vai fazer a barba. Aí, eu vou fazer a barba. Pra mudar bonito. Marcos, vai fazer a sua barba. Tá tudo aqui, ó. Tá bom. Tem que mudar bonito pra casa nova. Aí. A cadeirinha aqui. Casa nova, vida nova, né? Casa nova, vida nova, saúde nova. Tudo vai acontecer na sua vida agora. Começando com o barbeiro Marcos. 45 anos de profissão nas ruas. Opa. Prática que não falta. Prática que não falta. Fez muito, né, Marcos? Até com caco de vidro. Meu Deus. Tá zoando assim, entendeu? Não, não. Isso é brincadeira. Tem a caco de vidro que ele vai usar, não. Você fez, não. Não tenho aparelho, não tenho nada. Você não tem nada pra fazer barba? Nada. Não, mas o Marcão é especialista. Ele é barbeiro. Ah, é? Ele é, é a última geração. Ele trabalhou em 45 anos em barboiaria. Aí eu falo, não tenho, né? Agora pra mim poder passar alguma coisa pra comer. Até o próximo pagamento agora pra poder comer. Né? Eu não tenho. Às vezes eu tenho pão, não tenho. Eu tenho café. Não, fica tranquilo. A gente vai com o senhor no mercado. Vamos comprar um monte de coisa pra você, tá bom? Você vai escolher o que você quiser pra você comprar no mercado. E a gente vai fazer uma compra pra você. Topa? Tá bom. Então tá bom. Então vamos fazer essa barba aqui primeiro. E a gente vai no mercado depois. Tá bem? Vai ir pra casa nova bem bonitão. Né? Quando eu cheguei na minha casa nova, eu tomei um banho de quase 3 horas. Você acredita que ele ficou 3 horas tomando banho? Não tem noção. Ele ficou 3 horas tomando banho. O Marcos, porque ele ficou 8 anos na rua e quando ele tomou o primeiro banho foi 3 horas. Pelo amor de Deus, eu não quero ficar na rua, não. Não, você não vai ficar na rua, não. Não é você que vai ficar na rua, não. Ele ficou na rua. Ele ficou 8 anos na rua. E quando ele tomou o primeiro banho, ele ficou 3 horas tomando banho. Meu Deus amado. Foi. Então ele tava bom bonito na rua, né? Foi o banho. Então só tava bom bonito, né? Tá bom. Oh, meu Deus amado. Lá na maloca na rua é assim que funciona. Um ajuda o outro. É isso aí. Não pode ter frescura, não. Não, não. Você vai deixar o bigode ou quer que tira o bigode? Não, tudo. Tira tudo? Isso. Cara limpa. Cara limpa. Cara limpa. Aí sim, hein? Cara limpa. Tá bom. Carinha de neném. É, assistiu. Na sua vida nova lá, qual que é a primeira coisa na casa nova que você vai fazer lá? Conta pra gente. Na casa nova? É, quando você chegar lá e tiver tudo organizadinho, as contas pagas, você não tá devendo mais pra ninguém. Oh, meu Deus. Eu vou chorar de alegria, sabendo que eu tô numa casa que não estou precisando de colaboração de ninguém. Só de Deus e de vocês que estão fazendo. Eu sei bem o que que é isso, né? Eu também fiz a mesma coisa. É, e a comunidade que tá me ajudando. Tem muitas pessoas de bom coração que tá te ajudando, que amou sua história, que quer cuidar do senhor também, então você pode ficar tranquilo. Você tem noção? Muita gente, mais de mil pessoas doaram dinheiro pra você, tá vendo como é que tem bastante gente boa no mundo? É, eu não esperava, não, porque eles trocou o que vocês viveram. O senhor Lárcio acredita em Deus, senhor Lárcio? Eu amo Deus, não é que eu acredite, eu amo Ele. Por tudo que Ele fez na jornada que eu tô passando. Agora Ele me deu vida nova. Mesmo nos momentos mais difíceis, você nunca deixou de acreditar. Não, Ele me socorreu. E eu confesso, eu estava desacreditando nele, mas eu joelhei lá e pedi a ele, meu pai, me perdoa por tudo que eu possuo, me dê uma vida nova, com saúde. E eu pedi, olha aqui, olha o que tá acontecendo, meus maravilhosos. Depois da sua oração, depois que você se ajoelhou, tudo começou a acontecer. Pô, Deus me ouviu a minha prece. Deus me ouviu a minha prece. É isso. Gostou da companhia? Toca aqui, ó. Gostou da companhia? Gostou da barba? Oh, meu Deus. Eu não sei o que é cortar a barba. Tá no lucro, né? É. Aí apareceu pra cortar a barba. Nossa, que maravilha. Tá bom demais. Tudo bem. Ó, vai continuar a vaquinha aqui embaixo, pra quem quiser ajudar o senhor. Nós vamos deixar aqui. E aí a gente vai ajudar em tudo que você precisar, tá bom? Fique em paz. Tá mais tranquilo? Tô tranquilo. Coração acalmou? Acalvou? Seu coração acalmou? Tá silencioso. Não, não pode ficar muito silencioso, não. E alegre. E alegria. É um prazer ter conhecido você, viu? Muito obrigado. Valeu.